Boletim da fama com a senhora veneno Como tem muita gente falando besteira por aí, a senhora veneno esclarece Pra começar, Christian e Ralph nunca esconderam de ninguém E até mesmo já se manifestaram nos microfones da Rádio Zebu FM sobre o assunto Que preferem, por opção, manterem distância Não só do chamado sertanejo universitário, como também de gravadoras e dos bastidores do sertanejo O fato de não cederem as pressões do sucesso das gravadoras e emissoras de TV e dos bastidores Fazem com que muitas pessoas tenham uma visão de que Christian e seu irmão são arrogantes Porém, não é nada disso O próprio Zeneto em seu desabafo frisou que o que houve na verdade foi uma má impressão E portanto, nem ele mesmo, apesar de magoado, classificou a dupla mais afinada do Brasil de arrogante A situação relatada por Zeneto da dupla com Cristiano teria acontecido em 2019 Quando, ao serem recebidos em um camarim por Christian e Ralph Não tiveram atenção por parte da dupla do Chorapeito Gente, todos nós estamos sujeitos a mal entendidos e até mesmo diferenças de opiniões E uma verdade sobre este episódio é que tem muita gente usando a situação como palanque e busca por likes Olha o veneno Se eu morrer na língua, eu morro envenenada Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo Venha ao veneno